olá tudo bom no vídeo de hoje tô aqui para trazer um pouquinho de emprego sobre um jogo de terror suspense inteligência neste jogo você controla um garoto que tem habilidades sobrenaturais este garoto se chama mono ele é um garoto inteligente ágil e misterioso a origem dele é que ele vivia uma casa com seus irmãos até que houve um acidente de uma sombra misteriosa começa a pegar seus irmãos assustados tentam fugir pela vida mas falham e mono é o único que saiu vivo como ele é habilidoso ele consegue chegar na casa do caçador ele entra e começa a investigar ele encontra uma porta e pega o baixado e começa a quebrar a porta quando ele quebrou viu uma garota assustada debaixo da mesa ele tenta pegar a mão dela mas ela empurra ele e corre ele procura ela e acha ela ele vê ela tentando puxar a escada do sótão ela vê mono e chama ele ele ajuda ela abrir a escada e consegue ele e six chegam no sótão e o mono sai de perto e acha um gnomo que tem medo dele mas depois o gnomo ajuda ele ele volta para six e eles passam pelo caçador rastejando para ele não ouvir e saíram pela porta do cachorro e ele ouve eles começam a fugir ficando atrás de objetos e correndo eles encontram uma casa pequena entram desta casa dentro dessas casas havia uma arma bom de six pegam a arma e acerta o caçador assim encontrando uma porta e indo pelo bar a procura da a procura da cidade pálida e aí a e a e a a Tchau, tchau.